E aí meus assadinhos e assadinhas, tudo bem com vocês? Bora lá para mais um vídeo. Para quem gosta de jogar seu futebol aí, uma notícia muito boa, o PES vai ser de graça. E só mais uma vez, eu faço live todos os dias lá na Twitch com os melhores jogos e um bate-papo bacana lá no chat. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Então pessoal, é o seguinte, a Konami anunciou que o PES vai ser gratuito, inclusive vai ter mais algumas mudanças. A mudança mais importante vai ser a mudança no nome, já mudou de PES para eFootball. Só que assim, eu já fico meio com o pé atrás porque nada é de graça, né? Então eles não informaram quais modos vão ser gratuitos no game. Então pode ser que venha sim alguma coisa paga dentro do game. O ideal seria o game ser todo gratuito para sim bater de frente com o FIFA. Assim ia forçar muito aí e apresentar um FIFA melhor, ou pelo menos mais barato. O jogo teve mais uma mudança importante, que foi a mudança do motor gráfico. Agora o jogo irá usar o Iron Man 4, que assim aumentou a possibilidade de desenvolvimento do jogo. Por enquanto não falaram informações sobre o MyClub e o Master League. Porém, parece que esses dois modos podem sim ser pagos. A Konami falou isso aqui também. Disse que apesar de transitar para o modelo gratuito apoiando por microtransações, o eFootball não será injusto e apesar de não revelar as formas de monetização, revelou um passe com conteúdo e desafios. O passe é esse aqui, pessoal. Não dá para entender muita coisa, mas já dá para ver que pelo menos tem crossplay. Provavelmente vão saber um pouco mais do eFootball no final de agosto, na próxima Gamescom. Tomara que o PES mude realmente para melhor para ter um concorrente firme para o FIFA. Só quem ganhar com essa concorrência aí é a gente, o consumidor. O pessoal que joga e gosta desse game de futebol. Certo, pessoal. Por enquanto é só isso aí. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Valeu pelo carinho. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.